Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje eu vou ensinar como você encapar uma alça, né? Se você não tem a alça na cor da peça que você está querendo fazer, então vou te mostrar como você fazer pra cobrir, né? A alça no tecido e também dar uma alça bem bonita. Tem gente que às vezes até tem a cor e cobre, né? Pra poder fazer um acabamento diferente. Então, eu vou mostrar pra você que tem a possibilidade de você cobrir a alça, né? Se você tem uma cor, né? E tá querendo usar outra cor e não tem alça na cor, você vai cobrir no tecido que você quer. É interessante que a alça tenha uma cor clara com tecido claro ou cor escura com tecido escuro, né? Pra que ela não fique aparecendo. Eu escolhi uma corzinha assim nude, né? E eu vou cobrir com tecido branco. E também tem outra, uma possibilidade melhor também pra vocês, que é o elástico cru. Porque é legal você comprar o elástico cru, que ele é até mais barato. Você pode estar adquirindo ele, né? Numa quantidadezinha maior. Porque aí você não precisa comprar várias cores do elástico, né? Pra alça. E isso é interessante na alça duplo size. Porque pode ser na outra também, mas a gente usa muito pra fazer isso na alça duplo size. E se você for adquirir o elástico cru, eu gosto de usar esse elástico cru, o de 2cm, né? Porque a alça, normalmente, a gente usa de 18mm, né? Aí a alça do sutiã plus size a gente usa de 18mm. Então, se você for comprar o elástico cru, você compra de 2cm, que vai ter 2mm a mais, né? Pra que você possa até cortar um pouquinho quando estiver costurando, assim, sem dar defeito. Ele não pode ficar maior que 18mm, porque vai passar na peça, né? Porque a gente precisa ter a pecinha e o regulador na mesma medida. Então, qual que a gente usa na alça de 18, que é na alça plus size? É a argola e o regulador de 18. Então, eu tô aqui com... Eu vou cobrir, né? Não vou cobrir no elástico cru, mas vou te mostrar que tanto faz. Eu vou cobrir na alça mesmo. E pra você cobrir na alça de 18mm, você vai cortar 2cm, digo 4, né? Porque ela vai ficar com 2. Então, você vai cortar 4cm do tecido, né? Duas tiras de 4cm. Eu tô aqui com as minhas alças já cortadas de 45cm de comprimento. Então, se eu cortei um pouquinho maior, cortei 44cm do tecido, sendo que por 4, né? De largura. Porque como aqui tem que tá 2, né? Ao dobrar tem que tá com 2cm, pra na hora que costurar aqui, ficar do tamanho, né? Da alça, sendo que um pouquinho maior, porque a gente vai precisar virar do lado direito. Então, vai ter que sobrar aqui, né? Um 2mm pra gente costurar. E na hora que a gente for virar, ter um espaço do elástico passar lá dentro. Então, aqui na overlock, né? Eu vou mostrar pra você como fazer isso. Então, você vai pegar a sua tira, né? Que eu cortei aqui de... Desculpa, eu falei que eu cortei a tira aqui de 44cm. Não. A alça tá com 45cm, né? De comprimento. E essa aqui tá maior. Ela tá 46cm. Né? A tira tá 46cm. Então, eu vou pegar a minha tira, vou dobrar ela do lado avesso. Né? Eu vou dobrar a tirinha do lado avesso. E vou colocar a alça aqui em cima. Né? E aí, você pode escolher o lado, né? Normalmente, a gente costura... Costurar com a parte mais grossa embaixo. A máquina segue melhor. Mas, tanto faz. Vou colocar em cima, que dá uma visibilidade melhor. E aí, é só você colocar aqui. Vou deixar uma pontinha sobrando. Que aí, vai sobrar uma ponta também lá do outro lado. Eu corto maior o tecido. Porque, às vezes, o tecido acaba que quando costura, ele aparenta ter ficado menor. Sobrando. Então, agora, a gente vai costurar a alça juntamente com o tecido dobrado do lado avesso. Né? Eu sempre coloco lá na pontinha, né? Lá no final. Perto da faquinha. Aqui, não precisa cortar o elástico. Tá bom? Então, a gente vai costurar bem na beiradinha. Se cortar um pedacinho, não tem problema, mas que seja um pedaço muito pequeno. Então, aqui a gente vai ajustando o tecido e costurando. Precisa sobrar, né? Essa pontinha que vocês estão vendo aqui. Essa pontinha que está sobrando aqui, precisa sobrar para ter espaço de virar para o lado direito. Tem muita gente que está costurando sutiã plus size com alça fina. Porque não sabe que existe essa possibilidade de cobrir o elástico cru ou cobrir uma alça larga. Então, compra o argola e o regulador. E aí você vai ter a alça na cor que você quiser. Então, agora que está costurado, né? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Agora, a gente vai virar para o lado direito. Com a pinça, né? Então, terminando aqui, vamos segurar a ponta, né? E aqui a gente vai puxando, né? E aí você pode fazer isso aqui sem medo de errar, né? Que vai dar super certo. Aqui eu vou cortar a sobrinha aqui. E aqui, como você está vendo, aqui não pegou a pontinha. Eu costurei muito na beirada. Mas olha aqui, como que fica, né? Eu conheço pessoas que falam, ah, eu gosto de sutiã plus size com a alça coberta. Só que eles nem sabem que muitas vezes isso aqui acontece porque a pessoa não tem o... Muitas vezes a pessoa não tem a alça na cor. Mas fica excelente mesmo. Ela fica bem macia. Aí eu vou estar fazendo a outra do mesmo jeito e para a gente montar essa alça também, né? Para se você tiver alguma dúvida no ano de como montar essa alça, né? Você vai saber. Então, nós agora vamos montar a nossa alça, né? Se você estivesse aqui para pegar nessa alça, você ia ver o tanto que ela fica macia. Fica bem legal mesmo. E ó, né? Fica esticadinho. Fica perfeito. Então, né? A gente vai precisar da argola e do regulador. Número 18. Então, aqui a gente passa, né? Dentro da argola, né? Mostrar para vocês que ela passa normalmente, né? Coloca a argola aqui ao meio e vem com o regulador, né? Coloca a argola aqui ao meio e passa aqui e volta na outra parte do regulador. Eu gosto de comprar esse prato porque dá para usar com todas as cores, né? Essa cor metal aqui dá para usar com qualquer cor de alça. Porque se a gente for comprar o colorido, o colorido eu gosto de usar nas alças finas. Alças finas eu prefiro colorido. Já nesse aqui, né? Que a gente costura, às vezes, menos do que os menores. Aí, é interessante a gente já comprar uma cor que dá para usar com todas. Então, né? Tá aqui a alça montada. Né? Montei a minha alça. Montei uma. Depois eu vou montar a outra. Monta, mas já deu para você ver como que fica, né? E ela corre aqui também, né? Corre normalmente. Como se fosse uma alça comum sem estar encapada. Eu puxei aqui porque agora, né? A gente vai lá na... Se você tem a travete, você faz na travete. Se não, vai e passa um zigue-zague aqui, né? E prende a alça. E está a nossa alça maravilhosa para um sutiã plus size. Para que você pare de fazer sutiã plus size com a alça fina, né? Sendo que precisa de uma alça grossa. Para dar um acabamento melhor na sua peça. Então, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Deixe aqui nos comentários se você já sabia ou não que existia essa possibilidade de encapar a alça ou cobrir o elástico cru. Né? Deixe nos comentários suas dúvidas e diz se você já sabia ou não. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho para não perder as novas notificações. Deixe seu like. Então, tchau. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.